Várias novinhas sacais, empinando o rabo e pão e eu já tô ganhando mais Hoje eu tô no 18, elas tão doidas pra citar Hoje vai ser só cantão, tu se prepara, vai! Meu parceiro, Paulo Marcial de Vugações Que é o logo todo, é o cara Chega o fim de semana, toca meu piseira E elas tão doidas pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o gera que tá grande, nós tamo pra te mantê-lo Vai meu DJ, toca aí o meu piseiro Chega o fim de semana, toca meu piseira E elas tão doidas pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o gera que tá grande, nós tamo pra te mantê-lo Vai meu DJ, toca aí o meu piseiro Maridão já tá ligado, várias novinhas sacais Empinando o rabo e pão e eu já tô ganhando mais Hoje eu tô no 18, elas tão doidas pra sentar Hoje vai ser só cantão, tu se prepara, vai! Vixe, que sonho é esse, chapôs? Vai papai! Bora ter? Vai! 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 Quero agradecer meus pais que tão aqui Minha família, meus amigos A todos que tão presentes, viu? Mais uma vez agradecer a Secretaria de Educação e Cultura Né? Aqui de Vazia Nova Que pode nos proporcionar Esses momentos Tamo aqui Chama! Vamos cantar, Senhor Tá cantando o coração E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você